Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu quero trazer para vocês mais uma cobertura duplex. Hoje na Vila Nova Conceição, com vista para o Parque do Ibirapuera. Eu sou o Nathanael Guarte, corretor de imóveis de alto padrão em São Paulo. Esse apartamento tem 528 metros quadrados de área útil, com dois pisos, com quatro suízes. Eu acredito que você vai amar esse tour. E se você estiver procurando nesse perfil, eu acredito que esse apartamento é para você. Acompanhe comigo. Logo ao entrar, neste apartamento, você tem um nível super amplo, com muita luz natural e adjacente à sala de estar. Temos a sala de jantar, que também conta com a vista deslumbrante do Parque do Ibirapuera. Continuando o nosso tour, eu quero mostrar para vocês a área íntima deste apartamento. Conta com quatro suítes dignas de um hotel de luxo, que você deve se acomodar em Paris, Londres, Nova York. Eu acredito que aqui você vai encontrar o mesmo conforto e estilo, ou até melhor, que você encontra nos hotéis que você se acomoda. Bom, antes de apresentar para vocês a área íntima com as suítes, eu quero mostrar para vocês esta sala de jantar. que contém dez lugares para você receber seus amigos e familiares em dias festivos. E aqui nós podemos ver que foi feita uma decoração muito planejada por um arquiteto famoso, que escolheu colocar neste ambiente, de forma muito assertiva, com um lindo lustre, transparente. Terraço privativo desta cobertura do Plex é um lugar para você poder desfrutar de dias ensolarados, e também de noites estreladas e, por que não, desfrutar todo dia o melhor pôr do sol da sua vida. Imagina você, eu acredito que você já está se imaginando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguindo após a sala de jantar, nós temos uma porta lateral que dá acesso a esta linda sala de almoço. Deixe-me mostrar esta linda cozinha, moderna e elegante, que conta com um fogão que tome cinco bocas na Electrolux, uma coifa e, compondo a toa quente embutida, nós temos o forno elétrico da Electrolux e micro-ondas também da Electrolux. Ainda no piso inferior, ao lado da sala de estar, nós temos uma abertura que dá para a área íntima. Entrando pela área íntima, nós temos a primeira suíte, que hoje ela está configurada como um home office. Tchau, tchau. Bem-vindos à segunda suíte, nós temos uma linda janela de vidro para você acordar todos os dias e ter uma linda vista no skyline da cidade de São Paulo. Seguindo pelo corredor do primeiro piso ainda, nós entramos na terceira suíte e esta é a suíte master, a suíte principal desta cobertura duplex. Na suíte principal, logo na entrada nós temos uma ante-sala que contém o closet feminino e também junto a esse closet feminino nós temos um espaço feminino de maquiagem e também um espaço de descanso milimetricamente pensada para você chegar após um dia de muito trabalho e poder descansar e ler um livro. Ainda na suíte principal, nós temos um espaço para a cama ten-size e também uma bela sacada para desfrutar em dias ensolarados. Agora eu quero mostrar para vocês o segundo closet desta suíte. Este é o closet masculino. E por último, na suíte principal nós temos um banheiro privativo, uma pia senhor e senhora, também uma jacuzzi com dois lugares para o casal e, como você pode notar, todo trabalhado em mármore. Esta cobertura duplex é perfeita para você que gosta de um conceito aberto, integrando a sala de estar com a sala de jantar. E agora eu convido vocês para conhecer a área social dessa cobertura, duplex, que fica no segundo piso. Vamos conhecer? Aqui é um ambiente em que você pode receber seus amigos e poder desfrutar de sábados e domingos longos. E aqui nós temos uma área social para você receber seus convidados. E aqui também uma bancada de bar privativo para você preparar os seus fios. E para os amantes do churrasco, esta cobertura também conta com uma churrasqueira. Bom, se você gostou desta cobertura duplex e quer conhecê-la, vou te dar mais alguns detalhes antes de você marcar a sua visita. Ela tem 528 metros quadrados de área útil. Foi construída em 2009 e este apartamento foi decorado pelo arquiteto Maurício Caram. É claro que a mobília não está incluída no valor, mas se você quiser é negociável também. Então, eu coloco aqui o meu contato para você marcar a sua visita. 11-979-64-3912 Entre em contato com o seu corretor de alto padrão em São Paulo, Natanael Duarte e marque a sua visita. Até o próximo vídeo! Música 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 Música